E aí, senhores e senhores, esse aqui tá falando do senhor Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um episódio da série Minecraft O Fim, hoje eu tô aqui com a Bibi Fala, Bibi, ô Oi, gente, aqui é a Bibi E é isso aí, galera, se você gosta da série Minecraft O Fim, deixa o like, que é muito importante Lembrando que terça é episódio no canal da Bibi, quinta no meu, sábado no meu da Bibi e domingo no meu, beleza? E também se inscreve no meu canal, galera, que eu tô postando três vídeos por dia, uma e meia, sete horas e nove horas da noite E Bibi, hoje nesse episódio eu quero realizar um sonho de criança Qual é o seu sonho, velho? Eu quero fazer, na verdade, eu quero ter Enderpeel Enderpeel, é seu sonho ter Enderpeel? Sim, mano, eu quero, sabe, no survival, pegar Enderpeel na raça, sabe, e jogar Ah, tipo, fora do Skyward É, sim, Bibi, sim, 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 sabe, eu quero lançar Enderpeel, tipo, longe, sabe? Entendi, sim, sim, eu também quero fazer isso, mano Então bora, então vamos matar Enderman Vamos Tá, mas pra matar Enderman temos que? Temos que, ah, esperar ficar de noite Esperar ficar de noite, sim, vamos esperar ficar de noite Bibi, chega aí Você tem Iron? Não vai ficar de noite, Pedro Por que não? Porque tá travado o tempo Não tá, velho Caraca, mano! Você ainda... Gente, Pedro, é muito estranho, eu juro por Deus Não, mano, então a gente só vai botar... Então vamos ver, então vamos esperar Se der... A hora que der 5 minutos de vídeo Se nós não ficar escuro Se o sol não sair dali, você vai me dar o quê? Eu te dou um diamante Não, um diamante não Quero alguma coisa da vida real, parça Te dou 10 reais 10 reais? Uhum Beleza, eu vou cobrar, eu juro pra você Tá bom, mano Ok Você é bem retardado Eu não sei o seu problema de falar que tá travado Tá Bibi, vem pra cá Tô minerando aqui por enquanto Enquanto fica de noite Vem cá Vai cavando pra um lado aí Pro lado? Aqui assim, ó Aqui, ó Vai reto Essa é a camada 12? É, acho que é É, né? É É a camada 12 Galera, a gente tá aqui tentando achar diamante, velho A gente tá cavando um túnelzão gigantesco, velho Todos os lados, galera É, tem que a gente achar diamante, esmeralda Achei! Mentira Juro por Deus Cala a boca Aqui Eu vou pegar com a minha picareta Não, ai, pega o sol, vai, pega o sol Para, Pedro, para, para Foi eu que achei Para, para, para Calma Ai, o meu diamante Quanto tem? Cinco Hum Você viu, né, amigão? Não, para, para Vai, continua cavando aí, que aí é ao lado Ai, eu sou a sortuda Ai, sorte mesmo, Vivi Que se não O Vivi, eu tô vindo lava por aqui, velho Ah, além de sorte, sabe o que eu tenho? Hum Dez reais no bolso Por quê? Não sei O sol não tá me mexendo O sol mexeu já, filho Aham É, eu sei que tá mexendo Para ganhar dez reais, então Eu tô mexendo? Vem o chat, parceiro Ó, vou apertar a T Olha, tinha criativo da Vivi Tinha onde? Tô zoando Ficou em choque, né, Vivi? Ficou em choque, hein? Fiquei, eu pego vários itens do criativo Sério? Ficou para a galera ver os itens e a gente não tem nada mais do que o normal do inventário Né? Ó o eco aí, mano, que inferno, cara Ó, ó, olha só Se você me desse um fone O problema do eco iria acabar Não, mas você tem um fone, esse é o problema Mas eu quero um fone mais confortável do mundo Compre, você é rica? Eu sou rica Pra caramba, filho Você que é rico, mano? Você tem uma BMW? Tem, é o Ítalo que tem Ah, é Confundi as duas pessoas Sim Vivi, ajuda Tô ajudando Tô pegando ouro aqui Ajuda aqui, Vivi Muito, muito minério aqui nessa caverna Aonde? Aqui no túnel O que eu fiz? É caverna ou é túnel? É um túnel que chega em uma caverna Mentira É, até, tô zoando Sério? Que você achou isso? Pedro Nossa, essa salinha de mineração é melhor, filho Sim, é boa mesmo Também o cara escolheu o melhor lugar? Boa, Pedro Você, pela primeira vez, fez alguma coisa de boa Sim Sim, foi isso Vivi, vai lá ver se o sol mexeu O sol não Não, eu não vou lá fora ver Porque se eu for Você vai falar que não mexeu Nossa, mãe, que demora, velho Eu quero matar Enderman, viu? Eu sou um louco Você gosta de matar as pessoas, né? Não, eu gosto de matar animais que mata É Mano, eu não acho diamante Por que você acha diamante e eu não acho? Porque o mundo gosta de mim e não de você Nossa, que ódio, tio Tô bem trista Calma Bebida da real, hein Não, velho Mano, eu não acho essa porcaria De diamante Tá, dane-se Tô voltando, bebê Vai Uma bruxa, uma bruxa Quero só ver Vai, pode Não, mas tem uma bruxa Tio, vai O que você falou? Pode falar que o sol não mexeu Tá, deixa eu ver Barra kill Não mexeu Mexeu, otário Não mexeu, velho Mexeu, mano Não mexeu Olha o sol caindo ali já, bebê Você tá retardada Já falei Não tava Ele mexeu sim Meu Deus Que animal, Pedro Tava ali desde que eu me despedido Não tava, tava lá, velho Nossa, eu vou matar o Pedro, velho Mexeu, mano Olha o que eu faço, então Vem cá no seu íglu Não, não, para Para, por favor, Pedro Por favor, mano Não mata Não mata Para, para, para Para Vai lá pra dentro, amigão Vai, isso Isso, vai Isso mesmo Não, não, não Eu vou desconectar Eu juro por Deus Foi sem querer Morreu Você ficou brava, Bebi? Ei, Bebizinha Bebi Você faz outro, Bebi? Pegue Eu faço outro, ó Aí, ó É fácil criar outro Tá chorando Bebizinha Ah, aqui, Bebi, ó Pronto, vou reviver ele Tem outra de volta Aê Aê Aí eu salvo baixando, babaca Olha lá Aonde? Tá baixando Não tá, Pedro Tá lá desde o começo Bebi, não Tá baixando, sério Eu não tô brincando Tá baixando mesmo Você é muito burro Eu não tenho como Eu juro que eu não tô Acostando se eu vou Tá falando isso de verdade Tá baixando, velho Só você que não vê Eu juro que eu não tô Acostando Claro, vamos esperar então Pera Nem que ele fica aqui Uma hora de vídeo Você é um burro, velho Vem ver que então Eu sou otário Eu só fico no laranjinha já Galera, esse vídeo Vai ser A aposta De 10 reais Esse vai ser O título do vídeo Não, não vai ser Por quê? Pegar a Enderman Não vamos pegar, entendeu? Porque o Pedro acha que vai ficar de noite Mas não vai Mano, vai sim, Bebi Você é burro Não vai Tá desde o começo do vídeo ali, mano É, beleza Então vamos ver então Ó, a hora que o vídeo der 9 minutos Sei lá Ah, você acha que 9 minutos E não andou o sol Não é assim Demora pra andar, filho Tá laranja, Bebi Sério, vem cá Tá, tá laranja, Pedro Vai Mano, demora Demora pra ficar de noite Aqui nessa versão Demora Tá caindo, sério Agora vem ver Da TP Sim, sim Eu tô aqui onde você tá Tá, você não tá aqui não Tô sim Eu tô em cima de você Onde? Tá não Cala a boca, Bebi Tô aqui, pô É, tá baixando, filho Tá, tá baixando, né? Então vai Coloca o time set aí Deus 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 pra mim Não É porque eu não quero que o vídeo fique de uma hora Eu sei Você sabia que pra durar, sabe, um vídeo, um dia completo no Minecraft são 15 minutos? Então pronto Ou seja, pelo menos ele teria se mexido, velho Ele se mexeu, otária Nossa, mano Nossa, cara, moral, mano Eu vou Bota aí, 19 mil Cala a sua boca Você não sabe nada, Minecraft Eu sei Pronto, agora a gente vai ter que caçar ainda, mano Dificult 3 Você vai citar mesmo Bora, fui Vai Trabalha Por favor Fala pro Pedro que não monta Vem, vamos trabalhar Não vou trabalhar nada com você, Pedro Você não sabe jogar Minecraft Lógico que eu sei Mais que você Falou a menina que acha que Achei Achou? Dá TP, dá TP Me ajuda Ele é forte Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu queria me fazer Ah, tô bugada Tô sim, é madura, Pedro Eu também Me ajuda, me ajuda, me ajuda Cadê ele? Ali, ali Shhh Ah, ele droppou a iron Bebe, ele é forte Vai, mata Isso é um cocô zento, hein Matou? Tô tentando, mas Ah, matei Matou? O que ele droppou? Droppou nada Ah, sério, bebê? Turo Eu não gosto de você Boa, vem Vamos atrás de outro, vem Será que não droppou nada? Nem uma enderpeelzinha? Um mazinho Nem um olho do fim Nem uma enderpeel Nem nada Nada Caraca, a gente precisa de olho do fim também, velho Não só de enderpeel O fim é uma coisa bem importante Afinal, o objetivo da nossa série é Zerar a Minecraft O fim Tá, bebê, ferrou Cadê o enderman? Não tem enderman Tem, mano Se achar, o enderman te dou 3 Burger King A gente tava devendo 10 reais Então, pronto 3 Burger King Mais 10 reais Ok Boa Gente, ele vai me dar um Burger King Acha o enderman aí, fi Vamos E se você achar, eu dou um pra você Demorou Fechou Tentando achar meu enderman Olha como esse aqui Ele tá com o arco encantado Caraca Caraca, deixa eu dar barra aqui Eu vizinho Tô morrendo, parça Vai, bebê Cadê o bagulho, mano? Calma aí Eu tô tentando achar aqui, velho Achou? 9 Ai, morri Ah, que ruim Uh, esse querido tá maior pena essa versão Olha lá O que é o que é? Não é sério, fi Mas pior que tá mesmo Vivi, ajuda a shinderman Vou ajudar, meu amigão Calma aí Normalmente ele fica em montanha Caraca, eu preciso mundial Eu juro, tá escassa a situação aqui É, por isso que eu fiz uma sala de mineração No qual você não minera Na qual você cala sua boca, entendeu? Não é só você joga e fica na sua quietinha aí, viu? Um, um, um Vai, beijuda Tô, vou ajudar, peraí Tá, peraí Tentando achar um enderman Dura, quer bebê, não ajuda? Calma aí Caraca, mano É muito difícil achar isso, velho Pronto, peguei uma armadura Era isso que eu precisava Só isso, minha vida Pronto, me ajuda Dá TP Já achou? Não Me ajuda Peraí, por onde que você foi, Pedro? Pela montanha aí De pedra? É, acho que é Tá, calma aí Vem pro outro lado, então Nossa, por que que ele não dropou nada? Caraca, meu par... Ali achei! Mentira, TP Nossa, parceiro Ganhei o Burger King Cala a boca, eu tô vendo Não tem nada aqui Ali Ali, aonde? Aqui Vai Bate Ah, morreu Pera Matei Matou? Não veio nada Oxi Caraca, tem muito medo O que tá acontecendo com os enderman? Corre, tem muito Será que eles não dropam mais, velho? Não Não, tá tudo difícil nessa versão agora, né? Difícil, velho Caraca, eu ia achar mais Vou achar mais um Você não vai achar ferrou? Calma aí Vai Ai Olha lá Nossa, eu tinha visto um Ih, já ganhei um Burger King Isso, desconto, hein, galera É Você não quer parar de repostar, não, Pedro? Que só você tá perdendo, cara Então vai achar... Ali, achei na montanha Tá me devendo também, otária Não, mas eu achei Vem, ele vai me atacar, Bibi Bibi Esse aqui é um enderman Vai Nossa, caraca Eu acho que vai, hein Esse aqui vai, hein Droppou? Droppou aqui Aqui, enderpeel Nossa, eu nunca vou gastar isso aqui, velho Essa aqui é a raridade Caraca, velho Outra ali Mata Mata Aí, matamos Cadê? Aí, você droppou? Não Certeza? Certeza Nossa, caraca, velho Nossa Tá, vamos dar barra aqui Eu vou voltar lá pra casa Uma enderpeel Caraca, velho Que sorte Né, umazinha Tá aqui guardada no baú Mas, galera Vou terminando o vídeo por aqui A meta é a gente pegar uma enderpeel Conseguimos Então, velho Se você gostou do vídeo, deixa o like Mas, antes de terminar Vou botar o desenho do inscrito Vem cá, Bebi Sim Vem cá, deixa eu botar o time 70 Vai, 3 Aqui, ó Vem cá Vai, Bebi Tô indo, calma aí Qual que é o inscritinho, Bebi? O inscrito de hoje é Vamos lá Vamos lá Aqui, nossa Que desenho bonito Pelo amor de Deus Que é, meu De uma De um Um bagulhinho Do que você precisa, irmão Uma placa Sério? Olha aqui O próximo desenho Foi enviado Pela Bebi E Lever Essa volta deve ser dela, né? Bebi Lever 3M Boa Então tá, galera Vou botar o desenho da Bebi Lever Em 3, 2, 1 E pá Olha que desenho incrível Ficou muito fera, Bebi Ficou muito bonito Sério Ficou muito fera, velho Muito linda Nossa, gostei muito Parabéns mesmo, Bebi Lever Sério, parabéns de verdade Ficou muito fera Mas, galera Vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assiste o outro final Se você gostou, deixa o like É muito importante Mano, sério, galera Se inscreve no meu canal Que a gente tá chegando em várias metas aí E também tem vídeo por... Nossa, tô caguejando, Bebi Tem 3 vídeos por dia 1h30, 7h e 9h da noite Tamo junto Deixa muito like E, mano, me segue nas redes sociais Twitter, Facebook Instagram, Snapchat Beijo no canal Tem aplicativo no canal E dá um tchau, Bebi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau